Realizar pagamentos apenas aproximando seu cartão, smartphone ou smartwatch já é uma realidade. Mas será que esse tipo de pagamento é seguro? Nesse vídeo, vamos te explicar tudo sobre o pagamento por aproximação. Agora vamos lá! Como funciona o pagamento por aproximação? Para fazer o pagamento por aproximação, basta encostar seu cartão de crédito ou o débito, smartphone que tenha compatibilidade com carteiras digitais ou relógio inteligente de maquininhas que tenham NFC. Inclusive, NFC é a sigla para o termo Near Field Communication ou Comunicação por Campo de Aproximação em português. Esse sistema permite a realização de trocas de informações apenas encostando um dispositivo ao outro. Mas atenção! Nem todos os cartões, celulares, pulseiras, relógios ou maquininhas possuem essa tecnologia. Por isso, é preciso verificar se esses dispositivos têm esse símbolo. Os novos cartões Inter emitidos a partir de 2019 já possuem a tecnologia NFC. Ou seja, com eles você pode realizar o pagamento por aproximação tranquilamente. Com medida de segurança, você consegue ativar ou desativar essa funcionalidade no cartão por meio do nosso super app. O processo é bem simples. Acesse sua conta digital no app, vá até a área de cartões, clique em Configurações, selecione a opção Cartão e depois ative ou desative a chavinha referente à tecnologia contactless. Caso esteja utilizando um celular com NFC, é necessário ter uma carteira digital ativa, como Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay. Aqui no canal já falamos sobre isso. Clique no card aqui em cima para saber mais. Se você tiver um cartão Inter mais antigo e que ainda não possui essa funcionalidade, basta solicitar uma segunda via batendo um papo com a Babi no chat do super app. Ok, meu cartão ou aparelho estão ativos. Como fazer um pagamento por aproximação? Basta ir até um estabelecimento que aceite o pagamento por aproximação, comunicar que a transação será paga por proximidade e encostar seu cartão ou aparelho da maquininha. O mais interessante é que essa funcionalidade atende tanto os pagamentos feitos na modalidade débito quanto crédito. Ah, e é importante lembrar que, para a sua segurança, apenas compras com valores abaixo de R$ 200 podem ser pagas com aproximação. Pagamentos com valores superiores a esse deverão ser confirmados com senha, tudo bem? Agora, a dúvida que muitas pessoas possuem. Será que o pagamento por aproximação é seguro? E a resposta é sim. A tecnologia NFC possui várias camadas de segurança para sua proteção. Mas, ter alguns cuidados podem diminuir ainda mais os riscos de caírem em golpes ou prejuízos financeiros. Para te ajudar, fizemos uma listinha com as principais dicas de segurança ao fazer pagamento por aproximação. Primeiro, sempre confira o valor da transação na maquininha antes de aproximar seu cartão ou aparelho com contactless. Ative as notificações de compras no Super App, e assim você poderá acompanhar a realização de compras com seu cartão em tempo real. Desabilite a função NFC do seu cartão caso perceba que o perdeu ou não deseja mais usar essa funcionalidade. Redobre a atenção com seu cartão. Afinal, qualquer um que tiver acesso a ele poderá realizar pagamentos por aproximação sem você saber. Se mesmo com todos esses cuidados você perceber que foram feitas compras não reconhecidas com sua conta, basta entrar em contato com a gente. Aqui no canal também tem um vídeo explicando tudinho sobre compras não reconhecidas. basta clicar aqui no card. Bom, agora que você já sabe tudo sobre o pagamento por aproximação, pode aproveitar essa tecnologia nos próximos pagamentos. E aí